Música Quem tá me esperando a ninguém chegar? Ela chegou! Ela chegou! Seu nome na cabeça Seu nome na cabeça Seu nome na cabeça A gente é cada lado A gente é cada lado Seu nome na cabeça Seu nome na cabeça A gente é cada lado Pois não tem sentido Essa festa sem você Pode preparar